Música Antes do treinamento na cidade do Galo nesta sexta-feira o diretor de futebol Eduardo Maluf apresentou Carlinhos Neves que volta ao clube como coordenador técnico Esta é a terceira passagem de Carlinhos pelo Atlético Ele participou das conquistas da Copa Libertadores em 2013 Recopa e Copa do Brasil em 2014 Hoje é um dia especial aqui pra gente de estar recebendo aqui o Carlinhos Neves que durante quatro anos foi funcionário nosso na área de preparação física foi embora pra China ficou um ano e dentro de um projeto que eu vou explicar rapidinho pra vocês conversei com o Daniel o Daniel abraçou essa ideia e nós fizemos a proposta pra ter o Carlinhos de volta Eu sou preparador físico, a minha essência de preparação física e vou continuar no campo, não vou ser um dirigente, um burocrata já conversei com a Guirre, já conversei com o Fernando, já conversei com o Henrique, já conversei com o Raul e vou trabalhar diretamente com eles dentro do campo, tomando todas as decisões junto com eles participando do planejamento do micro ciclo semanal de tudo que estiver relacionado a desempenho performance e alto rendimento acho que isso fica muito claro vou me encontrar novamente com meus companheiros da fisiologia Roberto Chiari, os fisioterapeutas o Frank e o Guilherme doutor Rodrigo Lasmar doutor Marco doutor Otaviano o Evandro da Nutrição a Natália ao Chiquinho meu companheiro de seleção de galo e vamos nos encontrar novamente não sei se estou esquecendo alguém de campo e estou muito satisfeito e já muito à vontade com isso porque tive uma receptividade enorme do Diego do Diego Aguirre em poucos minutos de conversa parecia que nós já nos conhecíamos há algum tempo porque as ideias já bateram no que se refere a modelo de jogo a plano de treinamentos a condutas no dia a dia do que se faz no futebol mundial então estou muito confortável para isso e é normal vou repetir isso que as pessoas num primeiro momento não tenho compreendido o que o Atlético está propondo de forma inovadora e somado a isso estou muito feliz de voltar para um lugar onde eu sempre fui muito feliz e não estou falando só de conquistas de títulos ou vitórias estou falando de um ambiente onde eu sou reconhecido bem tratado e fundamentalmente sou amigo de todos e é onde me sinto muito bem na atividade em campo Diogo Giacomini comandou um coletivo usando o campo reduzido novamente Lucas Cândido e Thiago Ribeiro foram titulares Diogo técnico do Sub-20 fala do jogo de domingo contra a Chapecoense e desta experiência na equipe profissional bom em relação ao jogo o grupo está muito ciente da responsabilidade em relação ao jogo nós tínhamos duas chances de conquistar o vice campeonato a primeira nós deixamos escapar em Porto Alegre no domingo passado e não vamos deixar escapar essa treinamos durante a semana para vencer a Chapecoense para fazer um jogo bem equilibrado uma marcação forte e atacando com muitos jogadores propor o jogo a todo momento para nós atingirmos esse objetivo eu tenho certeza que a Chapecoense vem muito forte para o jogo também não existe hoje no futebol brasileiro jogo nenhum para cumprir tabela são todos jogadores profissionais os jogadores da Chapecoense também buscam uma melhor colocação no campeonato eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil em relação a minha experiência eu estou vivendo muito intensamente essa experiência eu vejo como mais uma oportunidade de crescimento profissional é um estágio anterior para quando vier alçar voos mais altos na carreira chegar mais consistente esses dez dias eu e a comissão técnica que estamos tentando sugar ao máximo de aprendizagem desse ambiente do futebol profissional a categoria de base é uma grande escola num país onde não existe uma escola de treinadores então já são dez anos como treinador de categoria de base mas sem dúvida nenhuma esses dez dias aqui vivendo esse cenário do futebol profissional e esse ambiente eu encaro como mais uma forma de crescimento profissional e vai ser muito importante para a minha carreira futura galo 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 Tchau.